Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos um assunto um tanto quanto sinistro, pois vamos falar daqueles que foram amaldiçoados e depois voltaram como mortos para ajudar os vivos. Música Sobre a terra se estende longa treva, asas obscuras que alcançam o oeste. A torre treme, nas tumbas dos reis o destino se adensa. Despertam os mortos. Pois a hora chegou em que os ímpios se erguem. Na pedra de Erech, de pé ficarão atentos à trompa tocando nos morros. De quem é a corneta? Quem os convoca na aurora cinzenta, a gente é esquecida. O herdeiro do fidalgo a quem fiança fizeram. Do norte virá, a necessidade o impele. Passará o portal para as sendas dos mortos. Música Essas são as palavras do vidente Malbeth dos dias de Arvedui, o último rei de Fornost em Arthedain. Vamos entender hoje quem eram aqueles homens que se ergueram como um exército de mortos e ajudaram o Aragorn na Guerra do Anel. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo. Quem está chegando agora já se inscreve no canal clicando aqui no botão de se inscrever. E depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o o Flávio Freitas, a Ana Clara de Moraes, o Marcel Strider Passo Largo, o Anderson Galvão, o Edu do Passado, o Leco Silva, Marlos Ferreira, Danilo Matias, Jorge Nascimento, Roberto Alexandro, John William, Ítalo Marcos, Slim Shady 2.0, Diego Roberto, Aldo Beis, Alisson Nunes, Eduzinho BR, Rafael Lima, HC Caninos Brancos, Evanildo Tenório, Marcos Baú e João Ricardo. Lá no TT nº 82 nós vimos algumas classificações dos homens. Dentro dos Homens da Escuridão havia os Homens das Montanhas. Eles eram ancestrais dos Terrapardenses e dos Homens de Bri. Vamos entender porque eles eram classificados como Homens da Escuridão. Os Homens da Escuridão eram um termo geral aplicado a todos aqueles que eram hostis aos reinos, e quem eram ou pareciam ser motivados por algo a mais do que a ganância humana pela conquista e pelo saque, um ódio fanático pelos Altos Homens e seus aliados como inimigos de seus deuses. O termo não leva em consideração as diferenças de raça, cultura ou língua. Portanto, nos anos escuros da Segunda Era, antes da fundação de Gondor, os Homens das Montanhas serviram a Sauron. E isso acabou com a chegada de Elendil na Terra-média. As Eres de Nimrais, ou Montanhas Brancas, eram uma cadeia montanhosa que ficava entre Calenardon, depois Rohan e Gondor. Ainda vamos falar sobre as Eres de Nimrais em vídeo próprio, mas podemos adiantar que no norte, na província de Lamedon, havia uma colina chamada Erech, no oeste distante de Minas Tirith. Erech ficava próxima da entrada sul das Sendas dos Mortos. Na Segunda Era, Isildur trouxe consigo uma enorme pedra negra de forma esférica. Ele posicionou a pedra em cima da colina de Erech, e ali se tornou um local em que as tribos prestavam juramentos de lealdade. Nessa mesma colina, na época da Última Aliança, o Rei das Montanhas jurou fidelidade a Gondor. Vamos lembrar que Sauron tinha ido embora da Terra-média em direção a Númenor, e talvez por isso os Homens das Montanhas tinham se disposto a se tornarem aliados dos Númenorianos exilados. Não é falado qual o nome desse Rei das Montanhas. Mas quando Sauron se ergueu novamente e Isildur chamou os Homens das Montanhas para cumprir no seu juramento, eles não fizeram isso. Foi então que Isildur lançou uma maldição sobre aquele povo. Música Então Isildur disse ao rei deles, Tu serás o último rei, e se o oeste se mostrar mais forte que teu mestre negro, esta maldição eu lanço sobre ti e teu povo. Jamais descansar enquanto o juramento não for cumprido, pois esta guerra perdurará por anos sem conta, e vós sereis chamados mais uma vez antes do fim. E eles fugiram diante da ira de Isildur, e não ousaram avançar para lutar a favor de Sauron. Esconderam-se em lugares secretos nas Montanhas e não tiveram contato com outros Homens, e lentamente foram se extinguindo nas Colinas Desoladas. E o terror dos mortos e insônias paira sobre a colina de Erech, e sobre todos os lugares onde aquele povo subsistia. Aqueles Homens das Montanhas então nunca mais foram vistos e foram se extinguindo. O local passou a ser assombrado. Mas será que Isildur, embora Númenoriano, sendo apenas um homem mortal, tinha poder suficiente para amaldiçoar todo um povo? Isso rende uma boa discussão, e nós podemos fazer um vídeo só sobre isso. Mas, aparentemente, Isildur não tinha poder para tanto. Na verdade, aqueles Homens eram chamados, no original em inglês, de Oath Breakers, que foi traduzido aqui para o português como Perjuros. Perjuro é quem pratica Perjúrio, ou seja, fazer um falso juramento ou quebrar um juramento feito. Juramentos são coisas poderosas em Arda. Podemos ver, por exemplo, o que o juramento de Fërnor causou para os Noldor, o Zeldar e para outros povos. E também aquele diálogo que Elrond tem com Gimli sobre os juramentos. Por isso, eles eram chamados de Perjuros e não de Amaldiçoados. Não foi a maldição de Isildur que causou aquelas consequências, mas foi o fato deles terem quebrado aquele juramento feito anteriormente. Até porque no Silmarillion está dito que, com efeito, os Valar não podem retirar a dádiva da morte, que chega aos Homens vinda de Ilúvatar. Mas na questão dos meio-elfos, Ilúvatar conferiu-lhes o poder de decidir. Portanto, podemos concluir que não foi a maldição de Isildur, mas a própria vontade de Ilúvatar que ocasionou o destino dos Homens das Montanhas. Pois se eles permaneceram na Terra-média e não foram para os salões de mandos e depois saíram do mundo, foi por vontade dele. Geralmente, os mortos ficavam confinados no caminho secreto que passava por baixo de Dwimor Beric, a Montanha Assombrada. Mas disse que em tempos de inquietação, ou quando a morte se aproximava, os mortos podiam ser vistos descendo a estrada pedregosa. Baldor, filho de Brego e neto de Earl, durante um banquete de inauguração do Palácio de Medusel em Edoras, fez um juramento temerário de que ele iria passar pela Porta das Sendas dos Mortos. Em 2569 ou 2570 da Terceira Era, há uma pequena divergência entre a data do texto de Senhor dos Anéis e o que está lá no Conto dos Anos, Balador acabou pegando o caminho das Sendas dos Mortos e nunca mais foi visto. Desde então, nenhum outro homem foi para lá. Durante a Guerra do Anel, Elrohir passou uma mensagem de seu pai Elrond para Aragorn, que ele se lembrasse das Sendas dos Mortos. Aragorn decide se separar de Theoden e partir para lá. Com ele vão Legolas, Gimli e a Companhia Cinzenta, que era formada pelos filhos de Elrond, Halbarad e os outros do Nedain. Dentro da passagem escura não houve diálogo entre Aragorn e o Rei dos Mortos, como teve lá no filme. Na verdade, eles são seguidos por murmúrios e em determinado momento, Aragorn convoca os mortos para lhe seguirem até a Pedra de Erech. Quando saem das montanhas, Legolas observa que os mortos realmente os seguem. Vultos de homens e cavalos, e pálidas bandeiras como retalhos de nuvens, e lanças como arbustos hibernais numa noite de névoa. Quando eles finalmente chegam na Pedra de Erech, Eurohira entrega uma corneta de prata para Aragorn, e quando ele a toca, parece até que outras cornetas responderam ao chamado. Ele faz isso pois era o que estava determinado na Profecia do Vidente, aquela que eu mostrei no início desse vídeo. Mas Aragorn desmontou e, parando ao lado da Pedra, gritou numa voz poderosa, Perjuros, por que viestes? Então ouviu-se uma voz saída da noite, que lhe respondeu como se viesse de muito longe, Para cumprir nosso juramento e ter paz. Então Aragorn disse, Finalmente é chegada a hora. Agora vou para Pelargri, sobre o Anduin, e deveis me seguir. E quando toda esta terra estiver livre dos servidores de Sauron, vou considerar o juramento cumprido, e tereis paz e podereis partir para sempre, pois eu sou Elessar, herdeiro de Isildur de Gondor. Todos cavalgaram por quatro dias e quatro noites até chegar a Pelargri, onde estava a principal frota dos Corsários de Umbar. O Exército dos Mortos se abateu sobre os Haradrim que não tinham fugido. Os inimigos então se dispersaram em pavor e os navios foram tomados. Aragorn designou um Dunadan para comandar cada navio. Aragorn pegou o maior navio e fez soar várias trompas. O Exército de Sombra, que era aquele dos Mortos, ficou apenas parado esperando na margem do rio. Aragorn então lhes disse, Ouçam agora as palavras do herdeiro de Isildur. O juramento que fizeram está cumprido. Partam então e não voltem a perturbar os vales de novo. Vão e fiquem em paz. O Rei dos Mortos foi para a frente de seu exército, quebrou sua lança e a jogou no chão. Fez uma reverência, se virou e foi embora com a sua tropa, desaparecendo como uma névoa. Com a saída do Exército dos Mortos, muitos Homens de Gondor se juntaram a Aragorn, e sua frota foi pelo Anduin até Harland, os portos de Minas Tirith. Diferente do filme, portanto, os Mortos não lutaram na Batalha dos Campos de Pelennor, mas eles auxiliaram Aragorn a reconquistar Pelargri e a frota dos Corsários. Música Então é isso, pessoal. Essa é a história dos Perjuros, ou do Exército das Sendas dos Mortos. Vimos então como era importante a questão do juramento em Arda. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao nosso timaço de padrinhos do TT foi o nosso amigo Felipe Oliveira Pacheco. E muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Os primeiros livros da editora HarperCollins Brasil já estão disponíveis lá. Tem o Dom da Amizade, já tem a Biografia do Tolkien e também a Queda de Gondolin em pré-venda. Para saber como ajudar o TT através da Amazon é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!